E agora, falando um pouquinho do Vinícius, minha última aquisição, um roubo, um dos melhores roubos que eu já fiz na minha vida nesse programa, que canta sorrindo, gente. Eu poderia começar com várias coisas sobre o timbre maravilhoso que ele tem, sobre a personalidade doce, sobre as escolhas acertadas, assertivas, dentro de um repertório e demonstrando um autoconhecimento vocal muito grande, demonstrando uma sensibilidade muito grande de ataque, de colocação. Mas eu começo pelo sorriso nos lábios, porque desde o começo, a minha proposta no Team Lívia era ter vozes que tocassem o ouvinte, que a gente se colocasse no lugar de quem estava vendo e conseguisse absorver tudo que a música queria passar, que fizesse o outro sentir. E o Vinícius me fez sentir desde o primeiro vídeo e ele se coloca para a música, que ele se doa, ele se entrega e essa doação, para mim, é o melhor presente e é a maior oferta dele, como um cantor, como um intérprete, que ele trouxe e agregou no programa. Então, obrigada, Vinícius, por essas apresentações belíssimas. E com vocês, essa voz maravilhosa e esse sorriso maravilhoso, essa interpretação maravilhosa. Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu Será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou E cada verso meu E cada verso meu Será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar A cada verso meu A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua eu vou te amar O que essa ausência tua eu vou te amar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura A eterna desventura de viver A espera de viver A lá do ter Por toda a minha vida A est subur E cada verso meu stew Juiz A A A A A A